Estamos de volta! Seja bem-vindo! Quanto tempo você não vem aqui em casa! Ô glória de Deus, hein? Sentadinha! Sentadinha, do jeito que você gosta! Aí sim, hein, diretor! Aí sim! Gente, olha só, Israel Espírito Santo está aqui comigo hoje, porque nós vamos falar sobre a Associação das Protetoras de Trevo Agoas. Estive com a Vandressa Borges, advogada e tesoureira desta instituição filantrópica que visa ajudar o tratamento de animais de rua e também frutos de maus-tratos. Gente, para falar sobre adoção responsável. Acompanhe! Fala, turma! Hoje o A Casa Sua está num ambiente diferente para a gente falar de coisas que mexem com o coração e deixa o nosso dia a dia, nossa família, a nossa casa mais feliz. Eu estou falando de adoção e é aqui das protetoras. Estou com a Vandressa Borges, né? Ela que é tesoureira, advogada da Associação das Protetoras e vai estar dando uma palavrinha pela última campanha de 2023 para quem sabe você levar mais um novo integrante para a sua casa. Vandressa, seja muito bem-vinda! Obrigada pela oportunidade, Maristela, de estar aqui no seu programa e poder falar dessa campanha que toca o coração de todo mundo, espero que toque o coração de alguém e que de fato a gente consiga alcançar os objetivos dela. Bom, a gente estava aqui conversando nos bastidores, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, pessoal de casa, um pouco da história das protetoras. Como começou, quantos anos já tem, né? Vocês aqui com toda a equipe para ajudar os pets aqui de Três Lagoas e também para falar dos desafios, porque a gente sabe que não é fácil, né? Sim, são muitos desafios porque existe uma confusão da população em achar que um trabalho voluntário é obrigatório, né? Mas isso a gente pode falar logo mais para frente. A instituição, ela se formalizou em 2017, porém, algumas voluntárias que até hoje nem integram mais a associação, umas já foram embora, né? Outras se desassociaram por questões até emocionais, porque é muito... você tem que ter uma inteligência emocional muito forte para trabalhar com resgate de animais, mas são mais de 10 anos nessa jornada entre as lagoas realizando trabalho de maneira voluntária de resgate, tratamento e adoção responsável de animais. Ô, Vandressa, você contando toda essa história, né? Todos esses planejamentos também, visto que vocês fazem grandes campanhas, quantas mais ou menos, chutando, não sei se você vai ter esse número para me falar real, mas chutando, quantas campanhas mais ou menos? Olha, de 2017 para cá, nós tivemos um grande projeto que foi Posse Responsável Começa na Infância. Nós percorremos diversos colégios do município com esse projeto para implantar na criança, porque a criança absorve muito, né? Então, nós íamos nas escolas do município e depois veio a pandemia e a gente não conseguiu dar continuidade. Mas a gente quer retomar isso em 2024. Nós tivemos dia D, onde nós fizemos microchipagem, castração, fizemos conscientização, vacinação. Nós tivemos já campanha de diabetes em animais, porque as pessoas pensam que os animais não têm, mas têm. Nós fizemos junto com o hospital veterinário aqui da cidade. Então, assim, nesse caminhar aqui, eu não consigo nem te descrever a quantidade de campanhas que nós fizemos aqui em Três Lagos em relação à conscientização tanto de doenças e também a nossa luta, maior luta, que é para conscientizar a respeito da leishmaniosa, né? Eu estava aqui, a gente estava justamente falando sobre isso, sobre o cuidado, e eu queria falar sobre essa nova campanha que nós estamos de Natal, que envolve três, que são eles, o Harry, o Sansão e também o Theodore, não é mesmo? Isso, Maristela. Então, essa campanha vem com um apelo muito forte, né? Você viu aí as cartinhas que eles fizeram. Eles são castrados, eles são vacinados, eles são tratados, vermifugados, é entregue todo o enxoval do animal, com a carteira de vacinação, com a plaquinha de identificação, com a cama, com todas as recomendações. Então, nós fazemos um trabalho não só de adoção responsável, mas a doação, Maristela. A gente está aqui falando, mas eu quero que vocês vejam, porque eles têm um recadinho para vocês. Olha só. Oi, Papai Noel, eu sou o Sansão, e estou aqui, pois ainda tenho um desejo nessa vida, e me disseram que você pode me ajudar. Há quatro anos, tenho buscado encontrar uma família que me dê carinho e amor. As tias têm cuidado de mim nesse tempo, e hoje eu estou aqui escrevendo, com todas as forças que um cachorro pode ter, porque eu acredito que você pode me ajudar. Eu mereço amor, eu mereço ser amado, porque eu só tenho amor para dar. E aí, do Papai Noel, meu nome é Taldão. Escrevo para expressar meu desejo nesse Natal de ganhar uma família. Vou resgatado quando eu era filhote. Eu nunca soube o que é ter uma família. Quero ser amado, brincar e passear. E ser muito feliz. Eu sei que eu sou espuleta, gosto de brincar, pular, mas olha, eu me compotei bem. Eu espero que minha oração, recatinha, toque no coração de alguma pessoa. Oi, Papai Noel, meu nome é Harry, e venho te escrever com um coração repleto de emoção. Desde que as tias me encontraram e me resgataram, tenho me esforçado para ser um bom menino. Mas sinto falta de algo. Um abraço apertado, a alegria de passear, o calor de ter um humano só meu, sabe? Mantenho viva a esperança de encontrar uma família que me ame verdadeiramente. Papai Noel, confio em você. Viu só, gente, que fofura. E, Andressa, me fala uma coisa, como que faz para ajudar a associação, né? Para adotar os animais, seja cachorro ou também gato? Como funciona? Maristela, quem quiser ser voluntário, entre em contato nas nossas redes sociais, arroba protetora Três Lagoas, lá no Messenger, nossas voluntárias respondem. Às vezes não é muito rápido, mas pode ter certeza que vai dar certo. Quem quiser adotar, embaixo de cada cartinha dessa, tem o meu contato, onde você consegue passar por uma entrevista para poder dizer se você está apto ou não. Ano que vem, nós teremos a campanha dos tótens nas maiores redes e lojas de veterinários, clínicas aqui de Três Lagoas também. Quem quiser pôr um tótem das protetoras na loja para nos ajudar, é só entrar em contato e agradecer RCN, Grupo RCN, todos vocês que durante todo o ano nos apoiam, apoiam e abraçam a nossa causa, todos os voluntários. Um ano de 2024 abençoado. Espero continuar contando com a ajuda da população de Três Lagoas. Perfeito, Vandressa, olha, nós que agradecemos, muito obrigada, conte sempre com a gente. E você aí, né, que assiste o TVC agora, que assiste a casa sua, adote um cãozinho. Eu tenho certeza que a sua criança aí de casa, ou até mesmo você, a criança que existe dentro de você, vai ficar muito feliz de tê-lo como companheiro. Beijo, volta aos estúdios.